Falei que não ia sofrer e olha eu aqui Falei que não ia chorar por ninguém de novo Só eu que dava amor e você nunca me valorizava Sou eu, aquele cara que sempre dizia que te amava O mesmo Uber que te buscava todo dia Eu já desconfiava que tu me entraia Sobrou nessa casa com meu litro de velho barqueiro Esse vizinho maltratando com esse pinzeiro Aumenta o som dessa live que eu vou me embriagar Agora vou ficar no pé do muro bebando sozinho Chorando, sofrendo com a live do vizinho Eu só saio daqui quando a cachaça acabar Sobrou nessa casa com meu litro de velho barqueiro Esse vizinho maltratando com esse pinzeiro Aumenta o som dessa live que eu vou me embriagar Agora vou ficar no pé do muro bebando sozinho Chorando, sofrendo com a live do vizinho Eu só saio daqui quando a cachaça acabar Sobrou nessa casa com meu litro de velho barqueiro Esse vizinho maltratando com esse pinzeiro Aumenta o som dessa live que eu vou me embriagar Agora vou ficar no pé do muro bebando sozinho Eu só saio daqui quando a cachaça acabar Eu só saio daqui quando a cachaça acabar